Com essa creche de hoje, a gente já chega a 18, já em construção, ou começando, como é o caso dessa. Uma creche tipo 1, que atende entre 188 a 200 crianças, com investimento de 6 milhões e 90 mil. Então, até o final do ano, vem muitas outras ordens de serviço pelo caminho. A creche faz parte de um pacote de creche que vão ser construídos no Recanto e inaugurados, para zerar a fila de espera das famílias que precisam de vaga de creche aqui no Recanto das Emas. Facilita a vida de muitas mães que querem oportunidade de emprego e não tem com quem deixar os filhos. Já chega em casa já com janto, almoço, café da manhã, tudo. Então, é muito bom, muito importante mesmo. Nós lançamos aqui hoje um CEPI, um centro da infância, para que a gente possa entregar à comunidade também, que é muito importante a questão das creches. Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos uma fila de espera de 23 mil crianças. Hoje, nós conseguimos diminuir, chegamos próximo a 12 mil. Hoje, nós temos em torno de 13 a 14 mil crianças ainda aguardando. Então, nós temos um projeto de construção de 40 creches até o final desse governo e ampliação também do cartão creche, para que a gente possa atender as mães e as crianças da nossa cidade. Hoje, nós temos um projeto de construção de 40 creches até o final do cartão creche, para que a gente possa atender as mães e 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 as mães. Então, nós temos um projeto de construção de 40 creches até o final do cartão creche, para que a gente possa atender as mães e as mães e as mães e as mães e as mães.